Bora lá, pessoal! Black Friday aqui no Keydrop. Utilizando o cupom CSR, vocês vão ganhar os seus 10% de sempre. Pode escolher o método melhor de depósito aí, Skin, Pix, cartão de crédito, cripto. Vai depositar, vai ganhar esses 10% adicionado ao valor que você colocou. Quando tem evento rolando, vocês ganham pontos no evento também aqui na Black Friday. Não sei se tem pontos, eu sei que tem essas caixas grátis. E conforme você vai upando de nível, vai liberando novas caixas grátis. Por exemplo, nível 1. Eu já atingi aqui o nível máximo, que é nível 12, de acordo com o valor que eu depositei. Nada! Vamos abrir até o nível 6 aqui? Conforme vai subindo, vai melhorando a recompensa. Vamos pra caixa número 2 aqui. 98% de chance de ganhar esse voucher, né? Mas como é de graça... Não vou deixar de tentar, né? Nível 3. Mais um centavo. Nível 4. Vou até o 6 hoje. Mais um voucher. Pelo jeito, vai ser só voucher de 5 centavos. Calma aí. Beleza. Vamos voltar aqui. Dá uma olhada nessas caixas. Caixas novas aqui da Black Friday. Emerald Empire de 10,26. Tem a Sunset Flip de 38. Thrift Madness de 87. Midnight Rush de 251. A caixa mais cara desse evento. É um mini-evento, na verdade, né? Vai ficar por uma semana. E agora, ó... Usando o Skin Changer. Pra quem não sabe, o Skin Changer é utilizado pra quando a skin que você tem no seu inventário não está disponível. Ou então, você quer trocar por uma outra que esteja disponível aqui no site deles. Que é certo, que vai chegar pra você. Sem arriscar a skin que você está lá no seu inventário. Às vezes você não quer mais fazer upgrade, você quer só trocar. Você vem aqui no Skin Changer. E agora, eles são com 15% de bônus quando você vai fazer essa troca. Então, o seu item vai valorizar 15% em cima do item da troca do site. Beleza? Muito legal isso aqui também. Caixa. Vamos primeiro pela mais barata. Emerald Empire. Aqui tem o Storage Drops. Está dropando muito. Ó, galera. Vou fazer um sorteio pro pessoal aqui da Twitch. Estamos ao vivo agora. Inclusive, você que está nesse vídeo. Você também pode participar que todos esses vídeos do YouTube têm sorteio. Batendo 100 comentários e digitando a hashtag que está na tela. Claro, deixando seu like. Deixando seu like. Sendo inscrito. Vocês também concorrem a uma skin. Os Psyrex ou a Kaisley de todos os vídeos. Vamos finalizar, então. Draw Winner. Jonatão. Jonatão. Muito bem. Jonatão está aí. Tem que estar online, tá, galera? Agora tem que estar online. Se ele não tiver, daqui a pouco a gente faz mais um. Jonatão está online. Muito bem. Jonatão, depois manda um sussurro pro GST. Ou então manda o seu trade link que eu já te envio agora. R$4,57 melhorou um pouco. R$4,57, mas ainda não pagou a caixa. Vamos para a próxima. Sunset Flip. Ou melhor, vamos de batalha de caixa. Vamos ver se elas estão disponíveis aqui. Ó, eu vou fazer o seguinte. Vou começar com cinco caixas dessa daqui. Modo privado. Contra o bot que tiver a maior porcentagem, como sempre, né? Que isso? R$4,57, que é agora. Cinco caixas. Total R$51,30. Vamos lá. Levamos. Olha, de primeira aqui já conseguimos um lucro. Péssimo drop. Vai ser para os dois droparem uma coisa boa nessa última. Vamos ver, vamos ver. Over. Nada de bom. Na última, Emerald Empire. Levamos, galera. Levamos, mas não foi um dos melhores drops, né? Nem pagou o investimento. Vou vender. E vou criar uma batalha da caixa mais cara aqui, a Sunset Flip. Seguindo mais cara. Não, para com isso, velho. R$34,00. Vou fazer a mesma batalha aqui. Vamos ver. Não está boa, viu? Essa caixa aqui da Black Friday. Pelo menos as duas primeiras. Vamos lá. Nossa Senhora! Quase veio ela. R$23,60. Ih, cara. Será que essas caixas aqui são meio que... Tudo ou nada? Ou você lucra muito ou você acaba perdendo? Bora, bora. Butterfly. Vem, Butterfly. Vem comigo. Opa. Que beleza, galera. 160, aqui já pagou duas caixas. Só nela. Desolação espacial. Boa. 101. Que beleza. Agora parece que melhorou. 104. R$70,00. Paga o valor da caixa. Está ótimo, galera. Vou ter um lucro bom nessa. Ih! Boa, boa. 531. Gastando aqui 348. Muito bom, galera. Agora vamos para a caixa... Vamos para a caixa mais cara que é essa Midnight Rush. Vamos começar com uma caixa só apenas, né? Para a gente ver como que é. Meu Deus, galera. 387 é a caixa dele. 541. Interessante essa caixa, hein? Vamos lá. Duas dessa para pagar a última perda. Cobrir a aposta. Vamos ver. É nosso. Boa. 122 a 114 por pouco, mas não foi um dos melhores drops. Agora sim. Levou. Desgramado. Vamos lá. Vamos lá. Quero mais. Um momento que começa a complicar agora, galera. 1.000, depois vou ter mais 2.000 e a wing. Mas dá para buscar. Dá para buscar. Boa. Empate. Empate nada. MW. Agora vem uma faquinha. Nossa senhora, galera. 549. Momento tenso. Momento tenso. Na última. O que vim na última? E isso. Já era. Aqui já era. Ele dropou mais uma dessa. Oito. Oito. Oito dessa. Meu Deus do céu. Por favor. Me ajude. 448. Calma. Comemora muito não. Quietinho. E o drop está bom, hein? Dos dois. 239. 239. Puta merda. Vem o well worn agora. E agora? Para a gente sair feliz. Hum. Não. Não quero. Quero coisa melhor. Pelo menos estamos ganhando. Boa. Factor new. MW. Tá bom, tá bom. 699 a 413. Puta. Ainda... 2 mil é muito. Para 2 mil é muito, galera. Meu Deus. Essa caixa custa 250 cada uma. Preciso de um drop absurdo. Pro desporte. 521. Boa. Que recuperação. Já pagou o investimento, mas eu quero mais. Eu preciso de mais. 300 reais. 421,58. 2690. Recuperamos um pouquinho, mas ainda não foi o suficiente. Vou fazer a mesma batalha aqui. Pode vir. Essa talon. Pode ser essa talon. Por favor. Será? MW. Well worn. Inapossível, cara. Bora, 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 bora. 134,300. Ai, 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 ai. E lucrou, né? Ele acabou lucrando. Vamos lá, 2.000. Ah, parou com isso. 705 reais. Não é possível. Calma, isso aqui vai virar pra mim. Puta que pariu. Vamos. 4.127. Nossa, logo duas Bloodsport ainda. Pelo amor de Deus, galera. Parou. Que que é isso aqui? Eye of Horus. Que M4 é essa? 4.127. Acabou. Não preciso mais jogar. 7, 8, 4, 1. Rapaz, era meu penúltimo, né? Eu tinha mais 2.900 aqui, mas... Puta. Não ia cobrir a aposta anterior. Que delícia, galera. Ó, se vocês quiserem, pode vir aqui no melhorador ainda. Pra brincar no upgrade, né? Eu sempre jogo do 1.5. Aquela estratégiazinha do 1.5. Se perdeu, você vai e triplica. Se deu certo, esquece item. Vai pro mais barato. Fica nessa, ó. Perdeu, triplica. Ganhou. Volta pra sua aposta inicial. E aqui você vai embora. Perdeu, triplica. Ganhou, volta pra sua aposta inicial. E aqui você vai embora, tá, galera? Só alegria. Só que é 4, 5, 6, 7, mais um monte. 8, 9, 10 mil reais é a conta. Venham pro Keydrop. Aproveitem aí a Black Friday. 15% de bônus aqui, se você fizer um skin changer. Então aquela minha skin lá, de 4 mil, se eu fizer um skin changer, ela vai valorizar 600 reais, mais ou menos. 700 reais por conta desses 15%. Tá bom? Conheçam o site. Utilizem o ponso.cr pra vocês ganharem os 10% do depósito. Esses skins são na hora de você retirar o item, tá? Pode ser por pix, cartão de crédito, skin, a forma que você achar melhor. Ao vivo agora pra vocês, lucrando mais uma vez no Keydrop. Um beijo. Tamo junto. Até a próxima. E a GG Easy abraça, o moleque sai no pinote. Esses bonecos sem braço, na posição de pote. MNR é pigode, CSR até pigode. Maluco é patente alta e nem precisa de bigode. Então streifa, banga, ruxa, mata. Puxa uma de gol e dá um tiro na lata.